Ah Falso produtor de televisão erudia garotos com a promessa de carreira artística Forjava contratos de grandes redes de TV e depois intimidava os menores forçando as relações sexuais Era um pedófilo, um canalha, Lúcio Tabarelli, na tela Policiais militares da cidade de Rio Real, que fica a 200 km de Salvador, prenderam Jefferson dos Santos Lopes Ele é acusado de estelionato, falsidade ideológica e formação de quadrilha Para a polícia, ele era o líder do grupo Jefferson se apresentava como produtor de grandes redes de televisão do país Nas prefeituras de cidades do interior do Nordeste Pedia dinheiro para levar ao ar programas que na verdade nunca fizeram parte da grade de programação das emissoras Ele também é acusado de ter roubado o carro que tinha alugado numa locadora A proprietária dessa locadora informou que esse cidadão locou esse veículo E já há mais de um mês ele não efetuou o pagamento das locações e sumiu Ela não conseguiu bater contato com ele e pensou até que tinha perdido o veículo Segundo a polícia, a humorista Solange Damasceno, conhecida como Gagá de Ilhéus É acusada de também fazer parte do grupo Eu não sei a situação difícil porque eu estou aqui e me moro Só o senhor sabe, o senhor me conhece Eu não sabia, o senhor sabe, o senhor não sabia não O especial, o senhor me conhece o Brasil inteiro Jefferson viajava pelo Brasil e contratava adolescentes para supostos programas de TV Em 2011, o menor com 16 anos que morava no litoral de São Paulo fez um falso teste para repórteres Como era meu sonho, eu fui atrás de fazer esse teste para ver se eu realizava esse sonho que eu tinha Jefferson disse que gostou muito do desempenho do adolescente E assinou um contrato forjado como representante de uma emissora de São Paulo Levou o documento até a mãe do rapaz e pagou 1.500 reais para ela Acabou levando o menor para o Nordeste Mas o rapaz logo depois desconfiou Chegaram em mim e sempre falavam por internet assim Meu, isso está errado, esse cara aí é mentiroso Na verdade ele é estudiantário, ele é pedófilo E aí foi quando eu comecei a descobrir e juntar as coisas Fiquei uns seis meses para descobrir isso e depois eu fiquei mais uns três meses preso Ele diz que foi abusado sexualmente por Jefferson Depois que eu descobri ele começou a me ameaçar Aí foi que ele me levou para uma praia deserta Falou para eu cavar um buraco lá na areia Me bateu, falou que ia me dar um tiro, que ia me enterrar nesse buraco Aí, sob a base dessa ameaça, ele me molestou E ele, quantas vezes ele abusou sexualmente de você? Duas vezes O rapaz já voltou para São Paulo Disse que não revelou o esquema à polícia Por ter medo do falso produtor Se ele achasse que eu ia denunciar ele Ele falava que tinha alguém atrás de mim Que ia colocar alguém atrás de mim Que eu ia morrer, que ele ia me matar Meu celular era na mão dele Se alguém me ligasse, era ele do meu lado Sobre base de ameaça, se eu falasse alguma coisa O que você quer que a polícia faça nesse caso, agora que ele está preso? Agora que ele está preso, né? É segurar lá dentro E escala E escala